A princesa ainda tem uma heroína Que assinou a letra divina Negro dançou com o remono Que nasci na A noite que se resumente Numa bravura finalmente O mar é chão que cobrou Foi presidente Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade, liberdade E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Vem, 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 vem Vem, 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 vem Com o amor No centenário, no dia, em poesia Nessa pátria, mãe querida O império, no dia, no dia O suplido e coerente Era a vida, o que eu disse Que suzei Os tambores Vem emoção E a bateria vem No pique da caixão E a novela E tem tudo Vem, 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 vem Ver o sono E o que A um monte faz O que Vem, vem, vem Vem, vem Por aí Vem, vem, vem Vem, vem Onde A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.